Quanto você gasta para fazer a manutenção do seu carro? Quanto é que você gasta? Qual é o valor médio de manutenção do seu carro? Eu estou a bordo aqui de um Mazda, quase de quê? Demio? Mazda Demio, da terceira geração, ok? Este carro veio para mim para fazer uma revisão básica, ok? A revisão básica aqui é trocar fluidos, filtros, calços, bieletas ou ponteirinhas, como vocês preferiram chamar. Então, isto eu considero uma revisão básica, uma revisão que todos nós devemos fazer com os nossos carros. Então, fizemos aqui uma revisão básica. Quanto é que mais ou menos custa para você reparar o seu carro? Prontos, este carro é pequeno, mas eu já vos adianto que o custo de manutenção deste carro, esta manutenção simples, estamos a ver aqui, já é bem cara, ok? Este carro, infelizmente, ele é pequeno, mas tem custo de manutenção um pouco mais elevado. Um Toyota Vitus, a segunda geração, vai custar muito menos manter do que este carro aqui. Infelizmente, é um Mazda e estas marcas todas, diferentes de Toyota, ainda são muito valorizadas as peças do nosso mercado. Tem valores de peças, assim, um pouco mais elevados. De verdade, temos pessoas que conseguem fazer, não precisamos ser muito técnicos para resolver isto, mas as peças ainda são um pouco, mas um pouco mais caras, infelizmente. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambiqueno no YouTube, comigo Mauro. É um prazer ter-vos deste lado, vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional, ok? Vamos fazer aqui uma revisão básica neste carro, vocês vão acompanhar nisto, ok? Básica, básica mesmo, eu conto o nome de morar neste tipo de intervenções, ok? Colocar olhos filtros, casos, ponteiras. E eu não creio ser uma coisa muito difícil de acontecer, eu não creio. Eu acho que vamos gastar alguns minutinhos só a fazer isto, então acompanha aí para não perder coisas como é, já sabe. Subscreva o canal, ative o sininho das notificações, vídeo novo todos os dias aqui em casa. Todos os dias temos conteúdo gratuito neste canal. Até já, família! Que dia, meu Deus! Que dia! Prontos, família, atualizações. Sujei até 10 a chega hoje, ok? Sujei até 10 a chega, já estamos aqui no ok, 20 horas, assim mais ou menos, caminho de casa. Ok. Saí para fazer uns pequenos testes neste carro, depois da revisão que vos falei, ok? A luz do ABS já resolvi, ok? Tinha aqui uma luz que ficava acesa, o sensor tinha ido lá para o espaço. Muita gente tem carro que acaba acontecendo isso, ou caiu a rota, a rota caiu, porque ao trocar aquilo, mais aquilo, acabam estragando ali o sensor e as pessoas deixam assim mesmo. Prontos, ABS é um sistema de segurança muito importante, família, não é? Para nós deixarmos aquela luz já acesa, sem ABS, senão o carro não vai parar nos pisos de baixa aderência, ou mesmo no piso de boa aderência, quanto mais rápido nós formos, o carro não vai parar. Então, não ignorem essas coisas. Façam a manutenção de verdade nos vossos caros, para que dure um pouco mais e a vossa segurança também não tem preço, ok? Então, não põem na manutenção. Então, aqui prontos, ponteiras trocadas, filtros trocados, óleo trocado, pastilhas de freio, cálcios, né? Lá à frente também trocados. Então, prontos, aconteceu aqui muita coisa e pronto. Prontos, agora falta lavar o carro, ok? Rara, entregar, falta lavar este carro e entregar, ok? Aqui tem uma cova. Então, às vezes vale a pena perder alguns segundos, deixar o carro de lá passar, contornar, porque andamos aqui a bater covas e estragamos a suspensão do carro. Prontos, painel está aqui, está limpo. Sem luzes desnecessárias, acesas, né? Aqui não temos mais aquela luz da ABS, que ficava acesa por o tempo todo. Vou parar um bocadinho aqui, assim, só para mostrar, né? Que a luz, efetivamente, já não está mais a atormentar este bendito carro, né? Aquela luz já apagou e os freios da ABS estão a funcionar. O carro trava com a luz da ABS acesa. Trava, pode travar, ok? Mas a eficiência da frenagem não é a mesma, né? O carro não vai parar num curto espaço de tempo e distância, né? Vai precisar de mais espaço. Sem contar que se travar assim, muito bruscamente, as rodas de frente vão perder a aderência. O carro vai ficar um peão, vai ficar a girar assim, em cima do próprio eixo. Foi uma revisão básica, eu considero isto uma revisão básica, ok? Pronto. Então, aí, deixar o cliente andar mais 5 mil quilômetros e voltar a trazer o carro. Ou, caso aconteça alguma coisa que necessite de intervenção antes dessa distância, ou trazer o carro de volta para mexermos, ok? É importante ter o carro sempre revisto, é importante ter o carro sempre alinhado. É segurança. Para mim, tudo é segurança, chefe. Não poupar na segurança, eu não acho assim muito ideal. Eu vou encostar o carro aqui. Justamente para vos mostrar aqui. A luz do ABS, agora só faz aquela leitura obrigatória e cai fora já. Desliguei o carro. Vamos aqui ligar para fazer o shake. Pronto. Já ligamos. A luz do ABS está ali. Acendeu. Apagou. Vamos parar a trabalhar. Acendeu. Cada corrente. E apagou. Vamos desligar. Ok? Acendeu. Apagou. Vamos ligar. Prontos. Não temos luz do ABS, mas já acesa. Estamos aqui resolvendo. Prontos. Há quanto tempo que vocês não viam o Nissan Tida. Mas pronto. Aqui está ele. Depois da revisão do Mazda Damio, ok? Ali trocamos fluidos, ok? Freios foram revistos. Sensor de ABS. Bieletas ou ponteirinhas, como preferirem, né? Então agora levar o carro para o dono. O carro deve estar ali assim. Está ali atrás de Viro, Tami. Ok? Então levar para o dono e até a próxima revisão, né? Ok? Entregar o cartão de revisão a ele. Ok? Para ele poder controlar a quilometragem. O carro já foi lavado. Já está todo limpo. Está higienizado. Então, pronto. Está em condições de usar por mais 5 mil quilômetros. Algumas coisas não foram feitas, sim, por causa dos custos. Pronto. Nós temos que entender que os dinheiros não joram em árvores, né? Mas o que deu para fazer foi feito. Então, assim, as outras coisas vão acontecer lá mais para frente. Estamos aqui no nosso Tida, ok? Temos também algumas coisinhas aqui por fazer no Tida. Então, essas coisas todas virão aqui no canal para vós. Mas aqui estamos com o nosso Tida. O nosso companheiro. Aqui quando entenda, pronta, né? Mas estamos aqui com o Tida. E o resto nós vamos ver mais lá para frente. Ok? Então, subscrevam o canal para não perderem coisas como esta. Daqui em diante é só fazer mesmo a entrega deste carro. E o carro inscrito poder usar ele por mais 5 mil quilômetros, né? Então, vamos aqui seguindo firmes e fortes, ok? Quer ser o carro revisto aqui pela equipe do Moçambicano no YouTube? Vem para aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso tudo também, ok? Tamo junto, família. Aquele abraço. Tira-se. 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 Tira-se.